Olá meus amores, o vídeo de hoje é uma make inspirada na personagem Octavia da série Oysen É a minha personagem favorita da série, ela possui uma personalidade muito forte É uma ótima guerreira, então fiquem agora com o passo a passo da make Bom, já estou com a pele quase pronta, depois eu só finalizo aqui com vocês, tá? Vou fazer o famoso olho preto esfumado O primeiro passo é aplicar abaixo dos olhos um pó mais soltinho Eu uso o talco de bebê, que serve como pó translúcido, ele é mais em conta, né? E ele é ótimo, não vai deixar a sombra escura borrar a sua pele, que já está pronta Além de deixar um ponto de luz bem bonito E eu aplico sem dó, tá? O importante é não borrar a sua make Começo aplicando o Prime de Olhos da Ruby Rose Ele vai ajudar na pigmentação e fixação da sombra Aplico em toda a pálpebra e abaixo da sobrancelha Essa sombra iluminadora do quarteto para a sobrancelha da Dylos Faço uma base com essa sombra mais clarinha Porque depois que eu aplico a sombra mais escura, ela fica muito mais fácil de esfumar Agora, venho com essa sombra marrom com tom de telha do kit Estúdio Vult 01 Em toda a pálpebra móvel e esfumo bastante no côncavo E vou levando, gente, essa sombra acima da linha do côncavo Em seguida, aplico o marrom mais escuro, o chocolate E vou fazer a aplicação em toda a pálpebra móvel E esfumar no côncavo, sem ultrapassar, gente, a linha do côncavo, tá? Que é pra ficar um degradê bem bonito É muito importante o uso de pincel próprio para esfumar Ele acaba deixando o resultado muito mais profissional Como a sombra marrom escura deu uma esfarelada e sujou bastante abaixo dos olhos Eu vou retirar o excesso do pó e essa sujeirinha vai sair junto com ele Por isso, gente, que é importante fazer essa proteção E passo outra camada de talco para receber a sombra preta Vou depositando a sombra preta em toda a pálpebra Mas eu não levo ela até o côncavo Porque o preto não é legal para esfumar Agora eu venho com o pincel de esfumar com a sombra marrom escura E vou esfumando o côncavo até ficar bem uniforme E vou fazendo esse processo várias vezes até a sombra preta ficar bem pigmentada É muito simples de fazer É só depositar a sombra preta e esfuma bastante o côncavo com a sombra marrom Aplique com a sombra branca abaixo da sobrancelha Para dar uma levantada no olhar Na linha d'água, aplico o lápis preto da Paiô E logo em seguida, vou aplicar a sombra marrom com o pincel delineador Rente aos cílios, esfumando bastante Feito isso, venho com a sombra preta e faço a aplicação rente aos cílios também Olho quase pronto, já dá para retirar o excesso do pó No cantinho do olho, vou aplicar um iluminador para dar um charme na make E para deixar aqueles cílios volumosos de boneca Eu vou usar a máscara de cílios 2 em 1 da Louis Ansi E passar várias e várias camadas Agora vou usar o pó bronzeador da Vult E na maçã do rosto, vou aplicar o blush da Jasmine na cor pêssego Para deixar a pele bem iluminada Eu vou aplicar o iluminador Acima de onde eu apliquei o blush em forma de C No topo do nariz e acima do lábio superior Para fazer o contorno dos lábios, eu vou usar o lápis da Jasmine E assim que eu terminar o contorno, eu espalho com o dedo para ficar mais natural E o batom que eu escolhi foi o da linha Ultra Matte da Avon na cor Caputino Esse batom é maravilhoso Então é isso, esse é o resultado final da make E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, tá? Um beijo enorme e até o próximo vídeo